Salve pessoal! Pessoal, hoje estamos em um vídeo diferente, não é acampamento, é um vídeo onde a gente veio fazer uma corrente, a gente criou ontem isso aí, e vamos passar para os demais canais que queiram compartilhar essa brincadeira nossa aí da corrente. A corrente é simples pessoal, é corrente do bem, é onde você for aí que você frequentar, você planta uma árvore, frutifra, uma árvore que você quiser, o importante é plantar uma árvore. Eu estou falando aqui perto da cachoeira aqui, na verdade eu vou plantar ali próximo da cachoeira, um lugar que não vai água, é um pé de abacate, e eu espero que os demais também venham a usufruir dela, e eu vou tentar proteger ela e cuidar dela, porque eu estou sempre por aqui, e vou estar monitorando ela e passando para vocês, de tempo em tempo aí vou estar mostrando para vocês como que está a árvore, beleza? Se houver algum problema com ela também vou falar, né? Mas o objetivo é que ela cresça aí, floresça e dê frutos para nós e para os demais aí, beleza? Então pessoal, então essa corrente agora eu passo para o nosso amigo Beto, do canal Cheirenha Ambiental. Beto, é com você, beleza? Forte abraço a todos aí! Então o local que eu escolhi plantar essa árvore aqui, esse pé de abacate aqui, vai ser aqui, ele está retirado da parte de perigo aí, da correnteza, né? Embora vocês estão vendo um pouco de sombra aí, mas aqui pega só na parte da tarde, e na parte da manhã também, só nesse momento que está com sombra. Então estou procurando um lugar bem seguro, vou plantar ali e está monitorando ela. Vamos lá então! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos molhá-la ali agora e pôr o lixo aqui na sacola e... Então agora vamos molhar ela aqui. Então tá aí pessoal, missão dada, missão cumprida, um pé de abacate plantado aqui, perto da cachoeira, estou sem o meu acessório de filmagem aqui, mas nós estamos acampados ali, na cachoeira, e minha árvore plantada aqui. Então, espero que todos tenham consciência aí e até lá.